Desculpa, não pode falar não, qual foi os maiores perrengues que você teve assim, que você passou nesse tempo que vocês estão aí, cara, visitando os lugares Ah, uma vez eu fechei com, nossa, que merda, tinha que voltar pra São Paulo, voltei pra São Paulo, cheguei num lugar, fechei pra fazer um trabalho numa chácara, uma chácara, um sítio, fazer um trabalho, o cara queria divulgar o sítio, a casa dele, enfim Ele alugava? É, ele tem um puta sitião lá, ele alugava, cheguei lá, toco, toco, então, puta, ninguém abre e tal, aí ligo pro dono, amigão, tudo bem, cheguei aqui, ah, peraí que o caseiro tá indo, o caseiro tava dormindo, beleza, o caseiro chega Aí eu dou boa noite pro caseiro, o cara já não me deu boa noite, mas já foi, puta Faltou boa noite por quê? Não, vai, mas sério, eu já, minha primeira impressão já, puta, esse cara não vai ser legal aqui, velho, já, já, aí beleza, entra o carro, tudo bem, boa noite, já foi no carro, mano, o cara não deu boa noite pra mim, por quê, cara? Aí, beleza, eu falei, amigão, tudo bem, onde é que eu posso estacionar? O cara, para o que você quiser, aí, tipo assim, cara Caraca Maltratando a gente, meu irmão, sacanagem, para o que você quiser, foi, pô, mano, hã? Ainda bem que era pertinho, tipo, meia, quarenta, era, tipo, precisa dar pertinho, são lá, quarenta minutos, sabe? Sim, sim, sim E aí, o cara maltratando a gente e tal, aí, eu perguntei o nome do cachorro, ah, esse cachorro tem nome, não, o nome que você quiser é o nome dele também Tipo assim, o cara malvado, cara lixo, cara lixo, cara lixo, cara lixo, aí eu falei, mano, já começou, mas subiu, eu sou um cara mesmo estressado Tipo assim, eu não arrumo confusão, mas eu guardo, eu fiquei estressado, sabe? Já como rouba a brisa, já, puta, mano Você não viajar, velho Roubou a brisa O caos cheio de coisa, carne, cerveja, mala, porra, eu falei, nossa, mano, que saco, você não viajar, descansar teoricamente? Vou trabalhar, mas vou descansar também, se é recebido assim, já dá uma, né, já dá uns anos e meia, gente, ali e tal Aí, beleza, aí o cara tratou a gente super mal, teve outras coisas que ele fez lá, e, mano, nós, tipo assim, a gente se organizou Gente no carro, nós tínhamos que voltar, sorte que eu já liguei para um outro cliente e tal, que tinham Podemos fazer um trabalho, aí fui para outra hospedagem, já me hospedei em outro lugar, mas Então, um perrengão, nós tivemos que, deu merda, entendeu? E o cara com o qual você conversou? Aí, ele falou o seguinte, liguei para ele, eu falei, mano, esse caso, tem até conversa aqui, esse caso era um lixo, mano, falei assim, o cara era um lixo E ele falou, mano, Gabriel, foi bom você falar isso, a mina estava chorando a mulher dele, porque fazia três meses estar marcada esse trabalho E a gente não tem agenda, irmão, se não fez agora, já era, a gente vai perder a data, vai ser só daqui a três meses E a mina estava desesperada, ela ficou muito chateada, cara, com a situação, eu entendo E ela falou, Gabriel, foi ótimo você falar isso, porque a gente já tinha tido reclamação dele, ele vai ser mandado embora amanhã Eu falei, manda mesmo, o cara é ruim, velho, o cara é horrível no que ele faz E aí, a gente teve esse episódio, aí, o que mais que teve de desagradar? Esse foi um... Ah, fui uma vez fazer um trabalho na pizzaria também Isso eu estava começando, ele era pequenininho, lá atrás foi permuta, sabe? Permutinha, você vai comer, você faz um story e tal Que hoje eu não faço, a gente faz mais isso, mas a gente foi lá Chegou lá, tudo bem e tal, a gente veio fazer um trabalho Não, mas que foco, foco com quem? É o caseiro, hein? É o caseiro que foi demitido e foi pra pizzaria É, é Aí a gente... Merda O caseiro lá no forno, lá olhando pra mim, assim Foi esse, filha da puta Merda Aí, cara, chegamos na pizzaria, mas não sabia de nada, ninguém sabia de nada Aí eu com o maior cara de tacho, fui com a minha mãe, com a Eduarda lá Ninguém sabia de nada Aí eu ligo pra assessora A assessora não atende, eu fechei com a assessoria Mas, pô, em função da assessoria, deixar tudo pronto Lógico, a história é pra isso, deixar tudo pronto Liguei pra pessoa, amiga, tudo bem, cara? Que tacho tá ruim, constrangimento Ah, peraí, Gabriel Aí demorou pra me atender Quando atende, peraí, Gabriel, vou falar com não sei quem Cadê? Aí ligou Aí não sei o que lá Não, mas nós alinhamos Mano, gerou já um caos ali, mano Eu não gosto Quando acontece assim Fui embora de novo Passei no Mac Putz, sabe? Então, graças a Deus, faz tempo que a gente não passa perrengue, cara E não passa mais Mas sempre, uma hora a gente vai passar, né? Faz parte, faz parte Mas quando você, hoje com Onde a gente tá hoje, cara A gente já tem, sabe? Muita gente que antes O cara já pensa duas vezes Putz, o que esse cara faz? Esse cara pode me, sabe? Vou zoar esse cara? Vou prejudicar esse cara, entendeu? O cara tá trabalhando, tá fazendo dele O fato da gente ter agora um filtro já Pra saber quem vai falar ou não Já diminui muito Mas faz parte Tem que ver